Você comprou algum produto na Shopee e apareceu lá que seria entregue pelo Expresso Padrão? Você não sabe como rastrear a sua encomenda? Nesse vídeo eu vou te ensinar como rastrear a sua encomenda da Shopee do Expresso Padrão. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como rastrear a sua encomenda aí do Expresso Padrão. O Expresso Padrão, pessoal, ele é um método de envio enviado pelos correios, tá? São os correios que trazem aí a sua encomenda do Expresso Padrão. Mas por que ele tem esse nome? É um tipo de envio mais rápido, mesmo ele sendo entregue pelos correios, é um método de envio um pouco mais rápido. Normalmente, quando você faz alguma compra de algum vendedor internacional da Shopee que vem da China, vem de fora, normalmente o meio de envio que eles têm vem para o Expresso Padrão por ser o meio de envio mais rápido. Porque se você for receber uma encomenda aí dos correios, uma encomenda comum, tá? A gente tem aí três maneiras de rastrear aí a sua encomenda do Expresso Padrão. A gente pode rastrear pelo aplicativo da Shopee, pelo site dos correios ou pelo aplicativo aí dos correios, o aplicativo que rastreia aí a sua encomenda. Bora lá com o meu celular, então. Estou aqui no aplicativo da Shopee. Assim, quando vocês entrarem no aplicativo, vocês vão vir aqui embaixo, ó. Aqui em descobertas, oficial, jogos, notificações. Aqui nesse bonequinho. Vocês vão aqui em eu, vão clicar aqui. Aí vocês vão vir aqui, ó, em a caminhão. Aqui onde tem esse caminhãozinho. Vocês vão clicar aqui. Você vai clicar no produto que vai ser entregue aí pelo Expresso Padrão, tá? Você vai clicar nele. Aí aqui em cima vai aparecer informações de envio. Aí vai estar Expresso Padrão e o código aí de rastreio. Vocês vão vir aqui em ver. E vai aparecer aí pra vocês o código de rastreio. E como está aí o andamento da sua encomenda. O meu ainda está na China, ó. O pacote foi enviado do centro de triagem, tá? Ainda está na China aí. O meu pacote ainda não chegou no Brasil. Na maioria das vezes, pessoal, quando seu pacote ainda está na China, dificilmente você vai conseguir rastrear ele aí no site ou no aplicativo aí dos Correios, tá? Porque ele ainda não chegou no Brasil. Então vocês podem fazer o rastreio por aqui, pela Shopee. Quando chegar no Brasil, fica mais fácil pra você rastrear, tá? Então o que que eu consigo vocês a fazerem? Enquanto o seu pacote estiver na China, você vai rastreando aqui pelo aplicativo da Shopee. Quando chegar no Brasil, você pode rastrear aí pelo site dos Correios. E você pode rastrear também pelo aplicativo dos Correios. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar pra vocês como rastrear aí no site dos Correios ou pelo aplicativo. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar, vão vir aqui em copiar. Vocês vão copiar o código aí de rastreio. E vão entrar aqui no site dos Correios. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Eu vou deixar o link, pessoal, aí embaixo na descrição do site aí dos Correios, pra vocês fazerem aí o rastreio. Aí o que que vocês vão fazer? Aqui nessa barra de bulas, que vocês vão colar o código que a gente copiou. Aí depois que vocês colocarem o código de rastreio, vocês vão preencher isso aqui que eles estão pedindo, tá? Vamos preencher aqui, eu vou preencher e já volto com vocês. Apareceu. Objeto não encontrado na base de dados dos Correios. É aquilo que eu falei pra vocês. Se o seu objeto, se a sua encomenda ainda está na China, não vai ser possível você rastrear pelos Correios e nem pelo aplicativo, tá? Não vai dar pra vocês encontrarem. Eu vou entrar no aplicativo agora pra me mostrar pra vocês, tá? Vocês vão na Play Store. E vão pesquisar por rastreio Black. Rastreio Black. E vai aparecer esse primeiro aplicativo aqui. Esse aplicativo aqui que vocês vão baixar. Vocês vão apertar em Instalar e vão aguardar aí a instalação. Vão apertar em Abrir. Vão apertar aqui em Ir para o App. Aí vocês vão apertar aqui nesse maisinho. Vai colocar aí o nome da sua encomenda. Eu vou colocar aqui Calça. Só um exemplo, tá, pessoal? Eu gosto muito desse aplicativo porque assim quando você copia o código e entra aqui no aplicativo, ele já coloca aqui o código de rastreio automaticamente. Você só precisa colocar aí o nome da sua encomenda. Depois que vocês preencherem aqui o nome e o código de rastreio, vocês vão apertar aqui em Salvar. Aí olha o que apareceu, ó. Ainda não encontrado. Foi aquilo que eu falei pra vocês mesmo, tá? Se o seu objeto ainda está na China, só vai ser possível você rastrear pelo aplicativo da Shopee. Assim quando chegar no Brasil, vocês vão conseguir aí fazer o rastreio pelo site ou pelo aplicativo. O bom, pessoal, de vocês baixarem esse aplicativo é que ele atualiza, tá? Assim quando chegar no Brasil, se você deixar aqui, mesmo que você, ó, não consiga clicar, não consiga entrar pra você ver, assim quando a sua encomenda chegar no Brasil, esse aplicativo ele vai te avisar, tá? Vai mandar uma notificação aí no seu celular falando que chegou aí no Brasil a sua encomenda, tá? Eu espero muito que tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se mesmo assim ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!